E aí galera, tudo bem com vocês? Então galera, vim aqui falar uma coisa pra vocês Tá vendo essa camisa aqui? É, essa aqui era a minha banda Tinha uma banda aí, tá ligado? Então rapaziada, vim contar um relato pra vocês Tá vendo essa marquinha aqui na minha testa? Essa aqui, ó Essa marca aqui, tá vendo? Essa marca aqui fez uma canção, tá ligado? Então eu vou oferecer aí pra todos os mané, demorou? É, é isso aí, o nome dessa canção é Brisa Torta Espero que vocês gostem Qual é? Olha bem Tá desafinado Agora vai, ó Brisa Torta, hein? É, essa aqui é uma história real Que aconteceu comigo aí Creio que muitos vão se identificar Mas não muito E é mais ou menos assim, ó Acordei cedo Fui logo na garagem Fumei um E fiquei doidão Foi engraçado Quando eu subi a escada Escorreguei Bati a cara E ralei a testa no chão Ainda bem que ninguém viu Ainda bem que ninguém viu Ainda bem que ninguém viu Escorreguei Bati a cara E ralei A testa no chão Brisa Torta Brisa Torta Que me deu Brisa Torta Fiquei louco Bate na porta Já te falo Quem atendeu É, rapaziada Até aí tudo bem Mas a segunda parte É a que vem agora Vamos ver se vocês estão curtindo mesmo Se vocês vão se identificar É mais ou menos assim, ó E mesmo assim Eu cheguei em casa Muito lesado E deitei-me no chão Brisa Tão Louca A cachorra Lambeu minha boca E eu não tive Nenhuma reação Brisa Torta Brisa Torta Que me deu Aú Brisa Torta Fiquei louco Bate na porta E eu já falo Quem atendeu Brisa Torta Brisa Torta Que me deu Eu Brisa Torta Fiquei louco Bate na porta E quem atendeu E quem atendeu Fui eu E quem bateu Também fui eu Mas quem atendeu Fui eu Fui eu Fui eu E quem bateu E quem atendeu Também fui eu É isso aí Então o vídeo acabou E agora a música acabou Tchau galera Beijo no seu Erva